Vamos começar com um jogo que foi em Dourados. O operário atlético encarou o Urso, dois times que não vêm bem na competição. E olha que o Urso dessa vez arrancou três pontinhos. Manda aí. As duas equipes entraram em campo pensando só no G4. Pra isso, a vitória seria o melhor caminho. E pra ela acontecer, tinha de tentar, né? De longe, perto. Até que teve bastante tentativa, mas perigo de gol mesmo? Teve não. O calorão de 30 graus deixou a partida ainda mais amarrada. No segundo tempo, Adriano balançou a rede. Mas o árbitro marcou o toque de mão e o gol foi anulado. As duas equipes já estavam no limite da parte física. Parecia que tudo ia ficar no 0x0, certo? Errado, o Urso ainda tinha fôlego pra um último ataque. E ele não levava tanto perigo. Mas Ventura derrubou o adversário. E aí o árbitro marcou o pênalti. Renan foi pra cobrança. Nos acréscimos, a pressão de ir buscar a primeira vitória. O primeiro gol do time no campeonato. Mas ele deixou tudo isso de lado e colocou a bola lá no fundo da rede. E aí o 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